Quase morri do coração, quando o Pablo comentou Que o Sena era um bebê, não acreditei, tá doido Ele voa o tempo inteiro, no nado ele é professor Já fez serviço de marceneiro e com tubarão já até lutou Que povo inocente, abestado Estavam crente, crente, que iam conhecer mais um bobô Que se lada, desilusão Sem você perceber, ele destravou o seu coração Não era o que o povo falava Pegue esse código e destrava Não era o que o povo falava Pegue esse código e destrava 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 Destrava